Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que sempre foi muito pedido aqui no canal e que eu acabei adiando, não sei nem porquê, mas hoje eu vou falar sobre esse assunto que é E quando é a vítima que descarta o narcisista? O que é que acontece? Portanto, acompanhem esse vídeo porque ele é muito importante. Caso seja a sua primeira visita aqui no canal, não esqueça de se inscrever aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Caso você queira uma consulta particular comigo, me envie um e-mail para narcisista sem a máscara arroba de e-mail ponto com. Estou começando o vídeo de hoje, recebi várias perguntas, até mesmo comentários aqui no canal, mas Carol, o que acontece com um narcisista quando é a gente que descarta? E sim, tem bastante vítimas que acabam saindo da relação porque a relação ela se torna completamente insustentável e a própria vítima não suporta, ela não aguenta, então ela pega e sai. E aí, claro que o narcisista pode ter diversas atitudes que eu vou citar hoje aqui nesse vídeo. A primeira atitude que o narcisista pode ter é ficar perseguindo aquela vítima. Por quê? Porque no momento ele não tem um suprimento que possa substituí-la, geralmente o narcisista tem vários suprimentos, mas não tem um suprimento que possa substituir aquela vítima ainda. Então, ou ele depende daquela vítima, é um narcisista parasita, precisa daquela vítima para morar, para comer, para beber, para ter dinheiro. Então, ele fica no pé daquela vítima implorando para ela voltar. Também tem uma outra questão que pega muito com o narcisista, que é a questão do ego. O narcisista, ele tem pavor de ser abandonado, de ser rejeitado, porque como eles têm um senso de grandiosidade, eles se acham semideuses na terra. Então, o que acontece nesse caso? Para eles é inadmissível uma vítima pegar e virar as costas e ir embora. São eles que têm que descartar. Então, com isso, é claro, é óbvio que eles vão ficar ali perseguindo aquela vítima para que ela volte. Inclusive, esse é o maior perigo, porque eu vejo muitas vítimas fazendo tipo um joguinho com o narcisista. E eu já falei aqui no canal, nos vídeos anteriores, que não se joga com esses seres. Não existem joguinhos emocionais com eles, tá? O narcisista, ele não está perseguindo aquela vítima que o descartou porque ele gosta dela, porque ele tem amor, porque ele tem paixão, nada disso. Ele está perseguindo aquela vítima por uma questão de suprimento e por uma questão de ele não aceitar que aquela vítima o descarte. É ele quem tem que fazer isso. Então, claro, dependendo do suprimento daquela vítima, ele vai ficar ali encasquetado no pé dela, fazendo todas aquelas juras de amor, aquele rúvering, né? Todo romântico para puxá-la de volta. Caso ele veja que a vítima não está querendo voltar, aí ele pode até mesmo partir para agressões e ameaças. E isso é muito sério, pessoas maravilhosas. Eles podem sim chegar ao extremo, porque o medo é uma coleira que o narcisista utiliza também para prender a vítima dentro do relacionamento ou para trazer a vítima de volta, tá? Então, quando vocês pensam, ah, Carol, ele está no meu pé, eu descartei, não aguentei mais, eu queria entender o porquê, é exatamente porque ele depende do seu suprimento. E porquê você mexeu com o ego dele, né? Não foi ele quem te descartou, ele como sendo um semideus aqui na Terra, ele acha que é ele quem tem o direito de descartar. Como eu falei aqui para vocês, em outros vídeos, o narcisista, ele tem um senso de direito patológico, tá? Ele acha que ele tem direito a tudo e que as outras pessoas, meras mortais, meros objetos, não têm direito a nada, tá? Então, o que ele sente é necessidade de suprimento, raiva, porque foi você que descartou e sim, ele quer voltar para continuar sugando você, te destruindo e se vingar. Inclusive, eu já vi relatos de vítimas que acabaram voltando com o narcisista e no dia seguinte, o narcisista as descartou, alegando o seguinte, quem descarta sou eu. Exatamente isso que vocês estão ouvindo aqui. Eu cheguei a ler esses tipos de relatos, então são eles, eles até falam, sou eu que termino, sou eu que descarto, sou eu que dou o ponto final, tá? Então, tomem muito cuidado, o narcisista não se joga, vítima que termina com o narcisista para voltar depois, achando que essas pessoas vão se tocar, vão ter um clique de que você é especial, esqueça isso. Se ele ficar no seu pé, é suprimento e é controle. Você não passa de um objeto nas mãos dele e ele não vai aceitar que um objeto mande nele, é ele quem tem que descartar você, tá? Então, saiu, saiu, vai embora sem olhar para trás. Uma outra coisa que o narcisista faz quando ele é descartado, né? Ele aparece automaticamente com uma nova vítima. Isso eu já vi também muito, tá? Então, a vítima às vezes descarta, achando que está fazendo um joguinho, que ele vai se tocar, de que ela é importante e no dia seguinte, quando ela entra nas redes sociais, pá, tá ali o narcisista com uma nova vítima, provavelmente nova não, né? Uma vítima com quem ele já estava antes e que a vítima não sabia. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eles são extremamente promíscuos. Então, o que acontece? Ele sempre tem várias vítimas, tá? Então, a vítima que ainda não descobriu que é traída, ela só não descobriu, mas ela é traída, tá? Então, a vítima, ela fica completamente fora de órbita, fora de si, quando ela vê o negócio daquele. Como assim? Não faz nem 24 horas que eu encerrei com ele e ele já está com outra? Como assim, Carol? O que aconteceu? Exatamente porque eles não ficam sem suprimento. Ele já tinha aquele suprimento, de repente era até um suprimento engatilhado para substituir você, só que você, em vez de esperar o descarte, você conseguiu sair antes e aí ele já colocou aquela outra vítima que ele estava adestrando no seu lugar. Para o narcisista, o que importa é o suprimento. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, não é amor. O narcisista, ele não quer ser amado. Ele tem raiva de amor, ele acha que amor é fraqueza, que amor é coisa de gente fraca e o que ele quer é suprimento. Se você não pode dar, ele pega de outra pessoa e mesmo que você suceder, ele pega também de outra pessoa. Então, com o narcisista não tem jeito, tá? Outra coisa, terceira coisa aqui que eu vejo o narcisista fazer quando ele sofre o descarte, é a famosa difamação, né? Então, ele sempre vai sair difamando a vítima, fazendo aquele vitimismo para as pessoas mais próximas, dizendo que ele foi abandonado, que ele se esforçou pelo relacionamento, que aquela vítima agiu com ele de sacanagem, ou que a vítima estava até mesmo saindo com outro, saindo com outra, vai inventar várias histórias e aí, claro, que ele vai colocar todo mundo contra você. Caso você tenha contado alguma coisa para ele, do que você acha ali da sua vizinha, se prepare, porque ele vai chegar nessa vizinha e vai contar o que você contou para ele em segredo e vai trazer uma confusão para a sua vida. Mas, Carol, eu nunca falei nada de ninguém. Não se preocupe, eles inventam, tá? Eles chegam nas pessoas e inventam. Olha, ela falou de você isso, ele falou de você aquilo. Eles também inventam histórias, tá? Então, eles fazem uma campanha de difamação. Por quê? O narcisista, ele não aceita ser abandonado. Então, além da raiva que ele está da vítima, ele tem que mostrar para a sociedade que a culpa não é dele, do fim do relacionamento, a culpa é daquela vítima. Que ele teve, na verdade, foi um livramento daquela vítima ter ido embora. Então, ele vai alertar as pessoas de que você não é uma pessoa de confiança, você não é uma pessoa tão legal. E aí, se prepara, porque as pessoas começam a te olhar com aquele olhar 43, aquele olhar torno, aquela cara fechada, né? Que a gente conhece muito bem e que vem, sim, da difamação do narcisista, tá? A quarta coisa que eu vejo o narcisista fazer muito após ele ser descartado, né? É, na verdade, as ameaças. Eles fazem ameaças. Então, o narcisista, além de perseguir a vítima, ele começa a ameaçar, ameaça de morte, ameaça de tirar os filhos, ameaça de, sabe, se eles têm uma casa, ameaça de pegar a casa toda para ele, ameaça de, principalmente, eu vejo muitas vítimas desesperadas com esse negócio de nudes. Ai, Carol, enviei uma foto para ele, ele tem um vídeo de nós dois e ele está ameaçando colocar na internet. Então, sim, eles também agem com a ameaça, a chantagem. Então, ou você volta, ou eu vou expor o seu vídeo na internet, ou você volta, ou eu vou enviar aquela foto que você me enviou completamente nua para o seu pai, para a sua mãe. Então, eles chegam nessa baixaria. Porque isso é baixaria. Eles chegam nessa baixaria, tá? Falando para vocês aqui, o narcisista, ele é uma pessoa completamente vingativa. Então, ele não vai deixar barato. Por isso que a gente fala sempre para vocês prepararem uma rota de fuga. E, claro, qualquer coisa, vocês juntarem provas e até mesmo processarem esses seres. Não tenham medo de exercerem os direitos de vocês. Claro que se for preferível você sumir no mundo, né, e ignorar as difamações, porque uma hora a máscara desse ser das trevas cai e você seguir a sua vida é muito melhor. Mas, caso fique uma situação insustentável, onde essa pessoa está prejudicando o seu emprego, está prejudicando suas relações familiares, está prejudicando a sua saúde, está te ameaçando até mesmo de morte, você tem que sim correr atrás dos seus direitos, tá? Narcisistas, eles são extremamente covardes. O maior medo do narcisista é a máscara dele cair. Então, se ele perceber que está correndo o risco da máscara dele cair, ele vai, na maioria dos casos, ele te deixa em paz, tá? Então, não tenham medo do narcisista. Se vocês têm provas na mão, enfrentem sim o narcisista perante a justiça, perante os tribunais. Eu sempre falo isso aqui. É preferível, claro, entrar em contato zero e deixar esses seres das trevas para trás, ignorar as difamações. Mas eu sei que tem alguns narcisistas, alguns transtornados, e até mesmo psicopatas que passam do limite, e aí a gente tem que utilizar outros meios para nos livrarmos deles, tá? Então, outra coisa também, que é a quinta coisa que eu vejo o narcisista fazer, quando ele é descartado, é stalkear, né? Então, o narcisista, ele fica ali, e eles fazem isso, mesmo quando eles são eles que descartam, tá? Pessoas maravilhosas. Eles ficam stalkeando as vítimas. Eles stalkeiam as vítimas e ficam tentando saber tudo o que elas estão fazendo, já preparando um Wolverine para trazer essa vítima de volta. Às vezes, ele já está até mesmo com uma nova vítima, mas como eu falei para vocês, a questão deles é terem vários suprimentos. E não é porque você descartou que na cabeça do narcisista você não pertence mais a ele. Ele acha que você pertence a ele, e ele acha que a hora que ele fizer assim, você vai voltar, tá? Então, é o senso de direito, a grandiosidade, eles são abusivos, e eles são perversos. Eles não querem sair por baixo. Então, quando o narcisista, ele chega para fazer o Wolverine, eu te amo, eu me arrependi, eu estou sofrendo, pode ter certeza de que ele já está pensando em se vingar de você, tá? Eles não suportam serem rejeitados, não suportam. Então, se você chegou no ponto de rejeitar, como eu já falei em vários vídeos, entre em contato zero, contato zero. Carol, tenho filhos, pedra cinza. E pedra cinza não é ficar conversando com o narcisista. Pedra cinza é falar o essencial a respeito dos filhos. Fora isso, cada um com o seu canto. Você não quer saber nem se está vivo, tá? Então, ou contato zero, ou pedra cinza. Não pense em voltar com essa pessoa, porque o narcisista, ele vai te castigar ainda mais. Ele vai te destruir ainda mais, porque ele ainda vai se vingar de você, por você ter deixado dele. Tá? Eles são extremamente vingativos. Na cabeça do narcisista, ele é um semi-deus e é ele quem tem o direito de te deixar e te pegar de volta a hora que ele quiser. Pra vocês verem como funciona a mente perturbada dessas pessoas. Então, pessoas maravilhosas, terminou com o narcisista? Procura uma terapia, entre em contato zero ou pedra cinza. Entre nos grupos de autoajuda. Tem vários grupos de autoajuda, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp. Ponto no Instagram. Procurem estudar sobre o tema, estudar sobre codependência emocional. Mudar a rotina de vida de vocês. Procurem seguir em frente. Não olhem pra trás, porque eles não vão melhorar. Eles não vão mudar. E qualquer promessa que eles façam é pra puxar vocês de volta para que eles possam se vingar. Vou falar aqui o palavreado certo. O palavreado certo pra vocês. Não vou ficar contornando, não. Eles querem é se vingar. E continuar te sugando. Principalmente se for aquele narcisista parasita. Que não tem nem onde cair morto. Aí sim. Aí que ele quer continuar te sugando mesmo. De repente você é o provedor do lar. Você é a provedora do lar. E é claro que ele quer continuar ali usufruindo das benesses. E tirando o suprimento de você. E até mesmo o suprimento sádico. Uma vez que o narcisista ele te escolheu para ser saco de pancadas dele. Isso não vai mudar. Ele pode ficar 20 anos afastado de você. Se daqui a 20 anos ele voltar e você abrir a porta. Você vai ser saco de pancadas de novo. Então, pessoas maravilhosas. Esse capítulo na vida de vocês tem que ser encerrado. Terminou com o narcisista? Acabou. Ai Carol, eu vou sofrer. Vai sofrer. Mas você sofreria muito mais se continuasse com esse ser das trevas. Acredite nisso. Daqui a um ano, dois anos. Após o fim desse relacionamento macabro. Você mesma vai levantar as mãos para os céus. Para o universo. E vai agradecer o livramento. Tá? Então, não olhem para trás. Quando uma vítima ela chega num ponto. De descartar o narcisista. Porque o narcisista ele cria toda aquela manipulação. Para manter a vítima dentro do relacionamento. É porque ela já não aguenta mais. Então, se você já chegou nesse ponto. Procure lembrar dos momentos. Aonde ele tirou a máscara. Porque esse é o narcisista de verdade. Não no love booming que ele fez com você. Porque tudo isso a gente sabe muito bem. Que é um teatro. Tá? Saia fora desse show. Saia fora desse espetáculo. Porque tem muita vida aí fora. Para você. E cuidado. Cuidado com os bacacos voadores. O que eu mais vejo são vítimas caindo na dos macacos voadores. O narcisista quando ele descarta. Ou quando ele é descartado. Ele sempre tem uma trupe de fãs. Que fazem o serviço sujo para ele. Ou intencionalmente. Porque são tóxicos também. Ou porque são manipulados. E realmente acham que eles são inocentes. Então se afastem dos macacos voadores. Para vocês poderem se libertar. Nada de ter papo com o amigo do narcisista. Com a mãe do narcisista. Com a avó do narcisista. Porque senão vocês não vão conseguir sair do ciclo. Tá? Bom, pessoas maravilhosas. Hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você não seja ainda inscrito no canal. Inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho. Para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like aqui no vídeo. Para ajudar o canal a crescer. E o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje. Sigam também a página no Instagram. No arroba narcisista sem a máscara. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo.